Tá bom, tá bom. Não, não, tudo bem, tudo bem. Eu vou tomar cuidado, sim. Tá bom. Tá obrigado, hein? Boa noite. Era o Tito. Diz que o da lua tá vindo pro rei. Tá querendo me matar. O Rio de Janeiro é mais que uma cidade maravilhosa. É um paraíso tropical. De segunda a sexta, quem vale a pena ver de novo? O Rio de Janeiro é mais que uma cidade maravilhosa. Ah, crianças. Todo mundo ama de paixão, né? Aposto que você também adora. Vou te falar uma coisa. Eu odeio. Aliás, esse aí sou eu, o Max. Sou esse cachorrinho aí feliz por não estar sendo atormentado por um batalhão de crianças. Ninguém merece, né? Ter criança deve ser um barato. Nada, cara. É horrível. Depois que uma criança vai pra dentro de casa, nunca mais é a mesma coisa. Eu já vi um milhão de vezes. Muda tudo. Pois é, eu nunca achei que teria um problema desses. Só que um belo dia... Ah! Ah! Ah!